O Chapéu de Sol é um grupo de maracatu que vive em si e pratica o maracatu de baque virado, que é uma cultura da região de Recife e Olinda, região metropolitana de Recife, e também a cidade de Igarassu, no estado de Pernambuco. É um universo enorme. O maracatu, visualmente falando, quando ele sai na rua, é um cortejo formado pela parte musical, que são os instrumentos. Além disso, tem toda a corte, que é formada pelas figuras que representam ancestrais, que representam figuras religiosas que são importantes para eles também. Então, você vai ter rei, rainha, vassalo, pagem, baiana rica, dama de passo, catirinas e outras figuras. O maracatu de baque virado, ou maracatu nação, é uma manifestação popular que tem vínculo social e religioso. E uma relação intrínseca também com o espaço, principalmente de Recife, na sua matriz. Uma manifestação social, cultural e religiosa, porque ela trabalha na sociedade através de transmissão de cultura e também capacitação. Lá a gente vê que tem muitas crianças que moram na periferia e acabam se tornando músicos através do maracatu. Então, é uma ferramenta de inclusão também. O chapéu de sol, ele tenta beber um pouco em todas as nações de maracatu que existem em Recife. Mas são muitas, na verdade. Então, as nossas mais fortes, eu diria assim, é o Estrela Brilhante de Recife, o Estrela Brilhante de Garaçu. A gente tem um contato bom também com a nação Porto Rico. Conhecemos um pouco, mas ainda nem tanto, do Leão Coroado. E a gente teve uma experiência muito legal com o Almirante do Forte, uma nação que a gente conheceu no ano passado, num encontro nacional de grupos e batuqueiros de maracatu de baquivirada. Olha a costa velha, é na boa fã, Estrela Brilhante, é nação germana. Olha a costa velha, é na boa fã, Estrela Brilhante, é nação germana. Ele foi criado no ano de 2008 por um grupo de meninas que já participavam do Bloco dos Alegrões e numa incursão para Recife se apaixonaram, acho que seria a melhor forma de dizer, pelo maracatu e quiseram trazer aquilo para Ribeirão, para poder estar mostrando para Ribeirão isso. Hoje nós temos duas atividades, esse ensaio aberto que acontece às quartas-feiras e também uma atividade aos sábados, que é uma oficina junto com a ONG Aptos, em que a gente leva para lá uma atividade de oficina aberta também à comunidade, mas a princípio a gente está atingindo mais o público da própria ONG. Oi, está gravando produção? Está gravando? Oi galera, esse vídeo que você acabou de assistir faz parte do programa Fuligem no Ar, exibido pelo Canal 20. Anota aí, todo domingo, uma e meia da tarde. E se você não é de Ribeirão, dá para acompanhar a programação ao vivo pelo www.canal20.com.br Gostou do vídeo? Então se inscreve no nosso canal, clicando aqui em cima, ó. Falou rapaziada! Até mais! Valeu!